Conversa agora com a minha amiga doutora Lúcia Roubalo, Maria Lúcia Roubalo, advogada há pouco tempo. Nós já trabalhamos há bastante tempo juntos, a Lúcia é uma querida amiga e a Lúcia sempre dando uma contribuição dentro da subseção, dentro da advocacia, né? Desde a Associação dos Advogados e tudo mais. E hoje a Lúcia tem, está à frente de duas, uma diretoria adjunta e ela é vice-presidente do TED disciplinar e está com outras novidades. A gente vai falar rapidinho sobre essa questão do Cadoge, que você é diretora adjunta ligada ao Cadoge, o Cadoge que é um programa onde auxilia a população, os advogados ali se inscrevem em auxiliar a população, a ordem fazendo sempre o nosso serviço social, né? É isso mesmo, é isso mesmo, Serginho. Bom, para mim é sempre um prazer te rever, ainda que seja aqui em entrevista, porque a gente, quando tem uma ligação forte com uma pessoa, sempre fica muito feliz de ver e de ver o trabalho que você está fazendo aqui também, né, Serginho? Na verdade, assim, esse convênio de assistência judiciária que a gente tem aqui em Santos, é um modelo, ele foi criado em 1990. Então, a gente hoje tem 218 advogados inscritos para atender a população que tem uma renda familiar baixa e que precisa de um advogado. E é um atendimento como se fosse um cliente particular, a pessoa vai ao escritório do advogado depois de passar pela triagem e o advogado vai cuidar do caso dela e aí, no final, expede-se uma certidão e ele recebe da municipalidade. O advogado que está à frente do Cadol, o doutor Rodrigo Azevedo, que já vem desempenhando um trabalho muito bom aí há alguns anos e eu acho que na última vez que nós fizemos a entrevista, ele falou da rotatividade realmente é e é uma, para o advogado, ou recém-formado, ou que está, ou num momento tão difícil da advocacia, se inscrever, além de você fazer um serviço social, você remunerado, quer dizer, é um programa realmente que... Inovador, né, na época e até hoje. Há pouco tempo a gente esteve aqui com a diretoria da OAB de Caraguatatuba que conseguiu inserir na Constituição Municipal deles a possibilidade de abrir esse convênio e eles já vieram umas duas ou três vezes para pegar aqui com agentes, subsídios, modelos. Então, é muito legal a gente ser protagonista numa atividade como essa, não é, Sérgio? Eu estava conversando, fiz uma entrevista com o doutor Celestino e o doutor Marcel e eles estavam dizendo num momento difícil que a advocacia passa e não adianta a gente fechar os olhos porque tudo mudou, a economia mudou, o direito, a tecnologia, tudo. e há muita procura. Então, os advogados têm muito advogado e eles precisam viver. Então, isso, além de você ter um serviço realmente que é uma função social muito importante, que você está ajudando o próximo, você também está se ajudando, né? Sim, sim. Esse convênio, na verdade, foi criado, assim, foi uma ideia até de um advogado muito antigo, sócio do Colas, doutor Narciso, que procurou na época, o Odair, quando foi na época da Constituição e falou, olha, o que você acha de fazer um convênio, assim, até para criar mercado de trabalho para advogado, para recém-formado, para quem precisa. E ajudar a população, a ordem também tem essa função social, né? E foi um modelo que foi para frente, depois a municipalidade criou as leis estaduais, que para complementares à Constituição. Então, foi uma coisa, assim, bem inovadora na época e um modelo que se mantém e é de sucesso, né? Não só para os advogados, a gente atende em todas as áreas, com exceção de trabalho e previdenciário, que são advocacias de resultado. Então, tem criminal, tem criança e adolescente, tem civil, tem uma série de áreas do direito que são abrangidas pelo convênio. Importante, muito importante para recém-advogado, é importante uma grande ideia de um grande advogado, que era o doutor Narciso, né? E, eu lembro bem dele. E, além disso, Lúcia, você desempenha a vice-presidentidade do TED, né? E está imbuída em dois outros projetos, né? Dois projetos culturais. Dois projetos culturais, que é o livro... Vamos falar primeiro o livro dos 90 anos da subsessão de Santos. Nós que fizemos o livro... De 85, né? 80, 80. 80 anos, já passou tudo isso, né? É, passa rápido, né? Nossa, eu lembro... Foi um livro muito bonito, com a história... Muito bonito, um livro da história da advocacia, com personagens importantes. Isso. E foi um modelo diferente, né? Porque não ficou aquela coisa, assim, pontual, de data, né? Essa gestão fez isso. Não foi mesclada com os acontecimentos da sociedade. A gente trouxe algumas histórias antigas, como a do Freitas Guimarães, do disco Voador. Então, eu acho que foi um livro, assim, que fez bastante sucesso. E aí entra uma outra coisa importante. O livro não tem... Às vezes, dentro da... Somente antigamente, dentro da advocacia, havia sempre grupos que disputavam ficar aqui, ali, por lá e tudo mais. Mas fomos todos colegas, sempre fomos todos colegas dos advogados. E no livro abrangiam todos os presidentes. Foi uma história bonita. Porque, como a advocacia tem que ser, equilíbrio entre todos os colegas. Não há disputa, não há nada. É disputa no dia da votação, tal, mas... É uma coisa saudável, aliás, né? A eleição. A gente vê gente que não vê faz tempo. Fica um de um lado, outro do outro. Mas é bem... São todos amigos, todos colegas, todos combatentes dentro do direito. É, às vezes, no fórum, às vezes, em empresas, às vezes. Quer dizer, o livro, eu lembro que sintetizou muito bem isso, com muitas histórias, com todos os presidentes. Então, isso é uma... Foi uma coisa que, na hora, me chamou a atenção. Agora, esse novo livro, a gente está procurando, assim, outros acontecimentos de lá para cá, né? Porque não pode se repetir. Então, vai ser... A gente está contando aí com a criatividade de todos e vamos tocando o projeto, né? Porque é bem importante a gente deixar a nossa história, né? Não individualmente eu, você, o Rafael, o Julião, a Tânia. Não. É deixar a história da advocacia registrada, né? Porque as coisas vão e pessoas fazem história, né? Seu pai, o seu avô, são pessoas, assim, que a gente fala em advocacia, lembra deles. É impossível não lembrar, né? É, mas o tempo, ele traz novos personagens e pessoas importantes, pessoas da cidade. Santos foi sempre um suportador de grandes juristas aqui, grandes advogados. E, nesses 10 anos, surgiram nomes importantes também da advocacia, do mundo jurídico que estão... Nós temos um ministro do STJ que está aqui... Era, a inscrição dele era aqui de Santos. O doutor Paulo Moura Ribeiro. Até tive aula com ele agora no doutorado. E é uma... Entre eles, o doutor Marcelino também foi agora desembargador. O doutor Acauí acabou de ser... É, o Acauí, o Fernando. O doutor Fernando acabou de ser desembargador. E, quer dizer, nós estamos falando da advocacia, mas estamos falando no mundo jurídico todo, né? Os santistas sempre se projetaram, né? A gente vê até agora, com o aniversário, o José Bonifácio, né? Que, em 1800 e qualquer coisa, já estava aí protagonista da história do Brasil, né? Sim, era. E eu acho que nós somos um berço. O doutor do nosso Dom Pedro, Dom Pedro I, aqui para o Brasil, Dom Pedro IV, era o doutor. E, quer dizer, o Santos sempre teve essas questões e a subsessão de Santos, desde o início, sempre foi uma subsessão ativa, participou de momentos importantes da história, a história política do Brasil, né? E Santos é uma cidade... Santos é peculiar, é uma cidade pequena com tanta importância. Com tanta importância. Do Porto, né? Se você olhar... As pessoas, né? Osasco tem um milhão de habitantes, Tatuapé tem um milhão de habitantes, mas a importância da cidade de Santos é uma coisa que extrapola. Nós temos o time conhecido no mundo todo, temos o maior Porto, temos figuras que saem daqui... O melhor jogador do mundo. É, figuras que saem daqui, políticas e tudo mais, que estão aí brilhando e sempre brilharam. Artistas, quer dizer, cantores, muita gente importante saindo da nossa cidade, a água aqui é muito boa. E o nosso livro aqui, sintetizando-se os 90 anos, conta histórias até os 80, mas esses 10 aí... Histórias devem ter, né? Ah, histórias sempre tem. E a gente também está trabalhando numa revista científica. A gente está até pedindo para as pessoas que têm material mandar aqui para a gente, que é para passar pelo projeto, né? E poder ser utilizada, porque para as pessoas que trazem o material é importante, porque precisa de ter publicação, né? Então, nossa ideia sempre foi, desde a outra gestão, fomentar a cultura e ter um material que o advogado... Ah, eu preciso estudar, porque a gente vive num constante estudo, preciso de tal matéria. Bem, aqui no site da OAB Santos, eu vou encontrar uma matéria de qualidade, vou encontrar um artigo científico que possa ajudar na nossa tese. Sim, sim. Então... Muito importante isso. As comissões fazem um belo papel, tem muitos jovens, advogados experientes também vão ajudar no envio desse material de artigos e tudo mais. O jovem tem trazido perspectivas novas sobre... Nós temos aí um direito que é o da moda, por exemplo, movimenta bilhões, com N situações, com N... Com importantes materiais. Coisa que a gente sempre tratou, mas não com essa nomenclatura, né? Não existia esse ramo do direito, o tipo direito da moda. A gente tratava em outras partes. É, não, e é uma quebra de paradigma. O importante é a gente tentar equilibrar o nosso trabalho, eu acho que sempre foi nisso, desde que ficamos ali há 10 anos atrás, é você mesclar essa experiência do dia a dia, quem passou e tem os atalhos de tanto tomar pancadas e também uma perspectiva nova, porque ia acabar até com rótulos que o direito existiam no direito, que não existem mais como o direito da moda e outros tipos de direitos que têm... Vem surgindo, né? Internet, tantas novidades nos últimos... Gira bilhões, a gente fica fora, mas gira bilhões o mundo e aqui a gente já fez várias entrevistas ligadas a isso daí e o trabalho científico com certeza vai agregar e vai direcionar aquele advogado que também está querendo ou não só uma tese de mestrado, uma pós-graduação, mas também um direcionamento dentro desse mundo todo que está acontecendo. É muito importante também os advogados, sabe, Sérgio, aproveitar aqui o momento, os novos e até os mais antigos se informarem sobre a possibilidade das propagandas nas redes sociais, porque às vezes a pessoa é desavisada, acaba indo parar num tribunal de ética de bobeira, né? Porque não sabe direcionar. Muitas universidades, para mim, é surpresa também, não tem essa matéria no currículo. Então, às vezes a pessoa acaba enredada aí e numa situação difícil. Então é sempre legal a pessoa se informar, saber o que pode na rede social, não fazer propaganda, que isso não pode. Então, aproveitar aqui o momento para expor, para avisar. Isso é um tema muito delicado, sensível, com relação à exposição das redes sociais. É lógico que todo mundo quer atingir, sabe que é um mecanismo que, outra hora, nós não tínhamos e quer atingir, quer expor o seu trabalho, mas tem que ter muita cautela, porque a nossa profissão é uma profissão que exige determinados, não digamos, conceitos ou procedimentos, mas condutas. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para não extrapolar o direito do colega, não afrontar ou expor um trabalho e pode aviltar uma situação... Pode complicar. De honorários com os outros, vendendo muito. Então, é toda uma situação que, na verdade, eu sou favorável à exposição, a você apresentar ao trabalho, mas você tem um monte de coisa. O Leaking Gen, hoje, a gente pode falar, porque é uma rede aberta, ela é hoje uma rede de network incrível. Você produz artigos, você publica tudo lá. Quer dizer, o Leaking Gen é hoje uma... Uma ferramenta muito importante. Mas precisa saber o limite, saber usar, mesmo... O Leaking Gen, talvez ele não seja o Instagram, que são coisas que fazem parte já no nosso dia, não é uma... Olha, Instagram... É uma exposição de você falar em vídeo, que é diferente, por exemplo, você tem uma rede de network, onde tem vários advogados e você colocar lá, olha, o meu artigo sobre tal, eu escrevi num site jurídico e eu colocar lá, olha, diferente. Ou um vídeo, olha, sobre... Teve um congresso e tal. Então, você fazer vídeo ilustrativo, musiquinha, é diferente de você publicar alguma coisa. Sim, sim. E tem um limite, você pode fazer alguma coisa informativa, você não pode pedir que as pessoas te consultem a esse respeito. Então, é uma linha, assim, muito tênue, precisa muito cuidado. Muito, para não parar no Tribunal de Ética, que a doutora Lúcia é vice-presidente e o que nós menos queremos é isso. E eu acho que... E nem a gente quer, porque, por exemplo, a posição da gente, presidente, vice-presidente, a gente só preside a sessão, são os relatores que analisam cada caso e todos escolhidos, claro, bem escolhidos por São Paulo, né? A gente está ali só na direção da entidade do Estado. Sim, mas é importante as pessoas saberem. Sim. Para não cometer erros e cada vez a nossa profissão se fortalecendo. Sim, lógico, porque é o bem comum, né? É o bem de todos nós. Então, a gente tem que brigar por ele. E é uma nova era? E é uma fase de transição? É o aprendizado. Nós estamos sendo alfabetizados com relação a isso. Então, essa alfabetização com relação à internet é muito importante. O marco regulatório é de 2013, mas tudo o que está acontecendo, está se complementando, está acontecendo agora. Então... A gente ainda teve a pandemia que atrasou tudo. E as pessoas viveram nas redes sociais? Pois é, e as pessoas passaram a interagir muito mais nas redes sociais, né? E é um perigo até, porque nós temos polarizações e tudo mais. Mas isso aí a gente vai... Vai devagar. Vai devagar. Mas o importante aqui que eu conversei com a doutora Lúcia foi esses pontos, atualmente ainda, da assistência judicial, que auxilia tanto a população como os advogados. O livro sintetizando, resumindo, trazendo toda a história da subseção de Santos, da advocacia santista, que vai ser importante, que eu estou louco para ver já. E também o nosso... A revista científica. A revista científica, onde as mentes pujantes da advocacia santista podem trabalhar. Tem muita gente preparada, com mestrado, doutorado, com teses, com trabalhos específicos, com áreas novas. Quer dizer, então, não deixem aí de participar, mandar, para analisar o que pode ser feito. Eu acho que tem muita gente que pode agregar. E aí, essa questão terminando também, do policiamento, autopoliciamento, nas redes sociais. Vamos tomar um cuidado para a gente não extrapolar os limites para que não tenham problemas futuros dentro da advocacia. E o telespectador também acaba entendendo, vendo isso daí, porque ele é consumidor de internet, então, também, ele faz o próprio julgamento o que é bom, o que é ruim, o que ele confia e qual profissional ele irá procurar. Luciana, sempre bom falar com você. Obrigada, Serginho, muito bom estar com você, voltar aqui à ordem e poder ajudar dentro do possível. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto